Música Música Viajando em um dos voos de assistência, em um dos voos de assistência humanitária até Amman, capital da Jordânia, Mohamed Asaf, cantor e embaixador da Boa Vontade da UNVA, agência da ONU de assistência aos refugiados da Palestina, prestou sua mensagem de apoio aos palestinos que sofrem com os recentes ataques em Gaza. Música 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 A Asaf nasceu e cresceu no sul da faixa de Gaza, região bastante afetada pelas atuais investidas de Israel contra o Hamas. O cantor ascendeu ao estrelato mundial após sua vitória na segunda temporada do Arab Idol, em 2013, e desde então, junto à UNVA, tem se dedicado a chamar atenção para as necessidades e os sofrimentos do povo palestino. Música Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio Música 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 Música